Bom dia, Babu. Bom dia, ouvinte do Jornal de Vanguarda. Nós conversamos hoje por telefone com o Coronel Walter Niacas Jr., ele que é secretário, chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo. Coronel, eu já queria começar essa entrevista perguntando ao senhor quais ações estão sendo tomadas neste momento de crise na cidade de Brumadinho por parte da Defesa Civil aqui do Estado de São Paulo. Douglas, logo depois dos primeiros minutos do ocorrido em Minas Gerais, o nosso governador João Dória entrou em contato diretamente com o governador Zema, colocando todas as forças de emergência à disposição daquele Estado. Na segunda-feira, enviamos uma equipe de observadores compostos por um oficial do Corpo de Bombeiro, um oficial da Polícia Ambiental, um oficial do Comando de Operações Especiais e um da Defesa Civil de Estado. Na terça-feira, enviamos mais um reforço com 44 bombeiros da Força Tarefa, com todos os equipamentos, acompanhados aí com dois cães parejadores e duas aeronaves do grupamento e rádio-patrulha aérea da Polícia Militar, para apoiar as operações lá na cidade de Brumadinho. E um dado importante, que amanhã irão mais profissionais aqui do Estado de São Paulo para apoiar aquelas operações. sairão dois médicos legistas e mais cinco auxiliares de necrópsia, para auxiliar nas identificações das vítimas. Coronel, esse reforço é importante, principalmente com esses profissionais médicos legistas. É bem isso, Douglas. É uma ocorrência de uma gravidade bem grande. Infelizmente, agora nós estamos numa fase da identificação dos corpos. Então, o Estado de Minas Gerais estava com uma deficiência desses profissionais e entraram em contato hoje pela manhã com nós aqui da Defesa Civil do Estado e foi de imediato o governador determinado que se dirigissem àquele Estado essa equipe de profissionais, para auxiliar nessa identificação dessas vítimas. Agora, Coronel, trazendo um pouquinho também para a nossa realidade aqui em São Paulo, a Defesa Civil do Estado desencadeou aí, desde o dia 1º de dezembro, a Operação Chuvas de Verão. E essas chuvas, obviamente, trazem um pouco mais de preocupação para todo o Estado, acima de tudo, na cidade de São Paulo. Na quarta-feira à noite, nós tivemos aí uma chuva forte, ventos de até 100 km por hora na região do aeroporto Campo de Marte. Ou seja, é uma operação que requer toda uma atenção também da Defesa Civil aqui do nosso Estado, né? Com certeza. Esse é um período que vai de dezembro a março, em que a Defesa Civil do Estado e as Defesas Civis municipais, elas ficam totalmente em alerta. Então, a gente faz um acompanhamento mais próximo de alguns municípios, até pelas suas características aí topográficas, é que merece uma maior atenção. Fazemos diariamente aí o acompanhamento do acumulado de chuvas, as previsões meteorológicas e vistorias de campo quando são necessárias. É uma coisa importante, Douglas, para a gente passar para os ouvintes. A Defesa Civil do Estado, desde o ano passado, colocou à disposição de todos os cidadãos um serviço de alerta. Como que funciona isso? As pessoas que tiverem interesse de receber o alerta da Defesa Civil para uma determinada área, basta que ela envie um número de CEP sem o dígito para o SMS 4199. A partir do momento que esse CEP chega no nosso sistema, ele vai estar cadastrado. E, havendo alguma necessidade de emitir um alerta, a Defesa Civil vai mandar uma mensagem curta, aproximadamente com um período de antecedência de duas horas, alertando aquela localidade de uma eventualidade que possa ocorrer. Eu vou pedir para o senhor repetir o número do telefone, em que o ouvinte pode mandar, pode enviar essa mensagem com o CEP, sem o dígito, para receber as informações da Defesa Civil do Estado. O importante, até antes de passar o número novamente, é dizer que esse serviço é um serviço gratuito, à disposição de todo cidadão. Então, esse sistema está sendo aprimorado. A gente sabe que tem alguns detalhes para ainda a gente aprimorar no sistema, mas ele tem auxiliado muitas pessoas no tocante a esses alertas. Então, reforçando, basta a pessoa encaminhar o número do CEP sem o hífen, somente os números, para o número 4199. E não há necessidade de ser de um smartphone. Todos os telefones celulares são capacitados para receber esses nossos alertas. Coronel, para a gente encerrar, e aí serve também como um alerta, e eu optei por fazer essa pergunta para o senhor, que trabalha diretamente com a Defesa Civil. A gente sabe que hoje a internet, as mídias digitais, elas são propagadores de informações. Ora, informações relevantes, informações importantes. Ora, notícias falsas, as chamadas fake news, que tem sido motivo de debate em todo o planeta. E a gente tem recebido algumas informações também sobre uma forte onda de calor que pode estar chegando ao Brasil, acima de tudo, em São Paulo, a partir deste mês de janeiro. O senhor que tem esse contato todo com a Defesa Civil faz esse monitoramento. Até que ponto isso é verdade? E qual a orientação do senhor para a nossa população em sendo verdade ou sendo falsa essa informação? Douglas, é como você bem disse, infelizmente circulam nessas mídias sociais, essas fake news. Então, a orientação nossa é sempre consultar os órgãos oficiais, quer seja a Defesa Civil do Estado ou a Defesa Civil Municipal. Então, antes até de retransmitir essas mensagens, busque verificar a veracidade disso, em todos os sentidos. Nós vamos dar um exemplo aqui, nesse caso de Brumadinho. Então, em diversas redes sociais circularam números de contas para ser depositados, dinheiro para ajuda para aquela comunidade atingida. E a maioria delas é falsas. Então, a gente sempre orienta para que todas as pessoas que antes de se voluntariar a depositar ou ajudar em alguma situação, checar diretamente com esses órgãos oficiais. Então, esse é um alerta que a gente sempre faz para a população. Com relação a essa forte onda de calor? Nós somos uma, assim, esse período do ano, é um verão, ele tem uma característica que durante o dia as temperaturas aumentam e no final da tarde, normalmente, nós temos aquela chuva um pouquinho mais curta, mas com maior intensidade. Então, as informações que nós temos dos meteorologistas, que essas características ainda vão permanecer nesse mês de janeiro e fevereiro. Então, essa informação de uma grande onda de calor, nós não temos conhecimento. Coronel, a gente só pode realmente agradecer a sua participação por telefone aqui no nosso Jornal de Vanguarda. Eu já estendo o convite para que o senhor, estando em Sorocaba, venha nos visitar também aqui na Casa da Vanguarda, venha conhecer a nossa casa. Mais uma vez, obrigado. E os microfones sempre abertos da Rádio Vanguarda. Eu agradeço o convite, Douglas, e deixo as portas aqui também da Defesa Civil do Estado abertas a você e disponham todos da Defesa Civil. Ok, Babu, nós conversamos então com o Coronel Walter Niacas Jr., secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil de São Paulo. Douglas Valle, para o Jornal de Vanguarda.